Olha aí, gurizada, o que a gente vai testar hoje? Um Panamera! Olha que bonito! É isso que a gente vai brincar hoje. A gente vai se divertir um pouco de Panamera. Vamos ver. Ups! Caramba, velho! Delícia de carro! Delícia! Computador de bordo, violento, tudo massa! Jesus, tem memória? Olha só que viagem isso! Eu bati a chave, o meu banco se mexeu automaticamente pra memória que ele tinha antes. Muito interessante, olha aí. Mexe automático, pode ver, tô mexendo. É jóia! Cara, eu confesso pra vocês que a direção, cara... Uh, caramba, velho! Olha que mansa! É eletrônica, cês tão vendo? A única coisa que eu achei... Nossa, demais, cara! Demais! A única coisa que eu reparei que eu não gostei é que essa direção é feia pra burro, né, cara? Mas é um baita carro, cara, Panamera. Também, né? Não dá pra reclamar, não. Então vamos lá. Vamos botar o cinto aqui pra não cometer nenhum crime e vamos testar o nosso amigo Panamera. Vamos lá. Eu nem me lembro mais como é que essa... É aqui. Jesus, rapaz! É um coice! Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, passeio de Panamera, gurizada. Olha os sensores, cara. Que demais! Aqui tá vendo o carro e os sensores de proximidade, câmera. Vamos ver como é que é o nosso amigo Panamera, então. Estamos passeando de Panamera hoje em Houston. Olha só, gurizada! Olha que massa! Sensores ali se ativados, o carro e tal. Gostosinho, cara. É um sedan gostoso, cara. É um carro grande, bem maior do que o meu. É outra dirigibilidade. Já deu pra ver que é um carroção, né? Vamos ver o que que puxa esse nosso amigo aqui agora. Já deu pra vocês, cara. Não tem o punch dos esportivos. É bem sedan. É um sedan fortezinho, mas não é uma máquina. Vamos botar no modo esportivo aqui. Vamos ver. Já deu um coisinho melhor. Cara, não puxa muito, cara. Não é um carro muito esportivo. É um sedan, um sedan com o motorzinho melhorado. Né? Pra quem tá esperando uma reação esportiva, não é. Não é aquela do bicho todo. Mas é legal, é interessante, cara. E é um carro bem mais estável que um carro normal. Digamos assim, um sedan normal. Mas não é nem perto do... Tem muito oversteer comparado a um carro esportivo, tipo um boxer ou um caimá. É isso aí, gurizada. Dando banda de Porsche Panamera. Legalzito. Beijo! Mostrar outra curiosidade legal pra vocês. Aquele sensor de ponto cego, que já tem alguns carros no Brasil, aqui no Porsche. Olha ali, acendeu a lousa amarela, olha o que vai acontecer. Veio um outro carro no... Ó, e continua. Bem sensível, muito bom. Eu regulo meus espelhos de uma forma que eu praticamente não tenho ponto cego. Né? Eu já tô vendo o carro agora, o caminhão, mas não acionou. Acionou só agora. Então, eu tô acostumado a dirigir, porque eu corria de carro. Então, você se habitua a regular os espelhos de uma forma que você não vê atrás do carro. Mas você vê na lateral pra poder fazer o pass-by, pra passar o cara. Mas é legal pra quem não tá acostumado a usar os espelhos assim, ter esse sensor. Muito interessante. Outra coisa que eu achei fantástica, que eu não tinha visto ainda em outros carros, na minha pouca experiência, gente, eu não vi tudo, é isso aqui. Reparem, cara. O banco, ele tem prolongamento. Olha só que loucura. Vocês estão vendo ali? Pro cara que tem a perna mais curta ou mais longa. Isso aqui, ó, ele vai mais pra frente ou mais pra trás, de acordo com a parte elétrica que você regula. Olha lá que legal. Fica olhando. Vamos ver se dá pra mostrar o banco crescer. Vejam bem, hein? A única coisa que tá crescendo entre as minhas pernas é o banco, ok? Olha lá. Foda, né? É pouco, são alguns centímetros, mas é suficiente pra você ficar muito confortável no carro. Outra coisa legal, teto solar, né? Bem interessante. Os bancos muito esportivos. Um carro gostoso, cara. Um carro bem, bem legal de dirigir. Com todos os equipamentos básicos, com alguns luxos bem interessantes. Uma parafernália de botão que eu vou conversar pra vocês. Vai demorar pra mim aprender tudo. Porque eu não tenho tudo isso no meu outro carro. No meu outro Porsche. Mas aqui tem botão pra caramba, cara. Tipo, controle de tração. Esse aqui eu não sei o que é. Modo esporte. Aquecimento de banco eu tenho no meu. Resfriamento do banco. Olha que interessante. Massa, né, gurizada? E é individual. Passageiro e motorista. Os sensores de temperatura separados também, né? Dual zone. Provavelmente deve ter atraso. É quadrizone, galera. Tem quatro zonas de ar-condicionado. Cada um tem o seu ar-condicionado no carro. Genial, né? Então é isso aí, gurizada. Mais detalhes do Porsche Panamera. Mas, continuo dizendo. Motor é V8. Mas não puxa. Não puxa o que deveria puxar. É um sedã legalzão. Chique e tal. Luxury car. Mas não é aquilo que você espera de um carro da Porsche. Esportivo mesmo num sedã. Mas é um grande carro, cara. É um carro legal. Faz uma estileira violenta. Isso aí, galera. Beijo! Aí, gurizada, vou mostrar mais uma coisa muito legal pra vocês. Além de todas as parafernálias, tipo sistema de luz e iluminação muito legal. O teto solar, além de ter a cobertura normal dele e tal, ele é fotocrômico. Então ele escurece com a medida do sol. Ter todo esse completo... Esse jogo de parafernália eletrônica, rádio, escutando metal aqui e tal, por satélite. Muito bom o sistema de som. Cara, uma das coisas que eu achei muito legal pra mim, principalmente, que eu tenho problemas ou meio largo pra entrar e sair do carro é o seguinte. Além dele ter memória por passageiro, cara. Uma coisa que é interessante é que quando você desliga o carro, a direção sobe e o banco vai na posição mais, digamos assim, atrás possível pra que você possa sair com o conforto do carro. Olha só que coisa legal. Você vai desligar o carro. Nada mexeu. Aí você vai abrir a porta. Olha lá o que vai acontecer. Demais, cara. Olha. Porsche de parabéns. Em termos de ergonomia, em termos de acessórios, de luxo, show. Falta motor pra um esportivo da Porsche, mas é um grande carro. É fenomenal. Beijo, galera. Beijo.